E aí gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, na verdade mais um estudo de vlog, né? Bom, porque eu estou na minha época de provas da faculdade, então sempre vai ter estudo de vlog nessas épocas. E hoje a situação é um pouco complicada, vou explicar pra vocês. Hoje é quarta-feira e eu tenho uma prova de Psicologia Social 1 e um TBL. TBL tem algumas faculdades e não é exatamente um trabalho avaliativo, mas é mais ou menos nesse estilo. Você estuda a matéria, faz, responde algumas questões e você é avaliado. Então eu tenho literalmente essas duas coisas hoje e eu não estudei pra nenhuma. E vocês vão estudar comigo hoje, agora são 10h30 da manhã e eu ainda nem comecei. E pra vocês terem noção, Psicologia é muita coisa e eu não sou da área de Psicologia, né? Eu faço publicidade de propaganda, só que a gente tá puxando essa matéria como eletiva, porque é Psicologia Social. E na minha faculdade a gente precisa puxar várias eletivas pra concluir o curso. Então, não é a minha área. E eu preciso estudar, e são vários slides. Mas eu vou começar estudando pelo TBL, porque é menor e é da minha área, então é mais rápido e fácil. E depois eu estudo Psicologia, mas eu vou ficar literalmente o dia inteiro fazendo isso. Antes de começar, eu preciso arrumar aqui, tem coisa de esmalte ali em cima da minha bancada que eu preciso guardar. Então, ó, vou levar esse aqui lá pro banheiro. Como eu falei, agora são 10h30, então a minha meta é estudar pra esse TBL antes do almoço, porque aí a tarde eu fico livre pra estudar pra prova. Vou dar uma organizada aqui, né? Fechar o meu planner, colocar ele no cantinho dele. Não vou acender a vela agora, vou acender a tarde. No momento a minha estante está aqui e a escrivaninha aqui. Tô pensando em colocar a escrivaninha aqui pra ver como vai ficar e a estante ali, sabe? Não sei se vai ficar legal, mas não custa nada tentar. E eu preciso dar uma arrumada na estante, que já tá meio bagunçada, né? Mas vamos começar, porque, nossa, já é 10h30 e eu preciso estudar logo. Deixa eu posicionar vocês muito bem aqui. E antes que vocês falem, nossa, por que você não estudou antes? Gente, porque não deu, literalmente. Ontem, nossa, o trânsito aqui é complicado. Ontem e antes de ontem eu fiquei o dia inteiro fora. E os momentos que eu estava no meu apartamento eu tava fazendo outros trabalhos que eu tinha que entregar. Então, realmente não deu pra eu estudar antes, porque a minha vida tava muito corrida. Assim, ainda tá, né? Como vocês podem perceber. Tem alguém me ligando. Minha mãe, gente. Um momento. Alô? Voltando, né, gente? Não dava pra eu estudar antes. E hoje é meu último dia de aula da semana, entre aspas, assim. Porque amanhã é quinta e depois é sexta-feira santa. E eu não vou ter aula amanhã e nem sexta. Então, hoje é a minha sexta, entre aspas. Ó, vou mostrar pra vocês agora o que que eu vou fazer. Aqui no meu computador tá a playlist de música. E também deixo sempre aberto o Notion e o GoodNotes, né? Que é onde eu estudo, onde eu faço todas as minhas coisas. Aqui é a prova 1. Agora eu vou fazer um resuminho de atendimento depois, que é o TBL. E aqui no meu iPad, deixa eu entrar, calma. Ó, eu vou estudar por aqui no momento, porque eu vou entrar no GoodNotes. E vou pegar a minha caneta e vou fazer anotações no slide que ela passou, que a gente precisa estudar pra esse TBL. Então eu vou fazendo anotações aqui mesmo. E se precisar, eu faço um resuminho aqui no Notion, entenderam? É sempre assim que eu faço. Mas no momento eu vou deixar aberto aqui na aba de músicas. Eu coloco nessa playlist de leitura, porque eu acho melhor do que Lo-Fi atualmente. Estou preferindo esse estilo de música pra estudar do que Lo-Fi. Mas se vocês quiserem, também tem uma playlist de Lo-Fi aqui. Você entra no meu Spotify e tem aqui, ó, Lo-Fi. Deixa eu entrar pra mostrar pra vocês. Lo-Fi Study Time. Então aqui tem muitas músicas pra vocês escutarem enquanto estão estudando. E tem um cachorro latino, por favor, ignorem. Mas eu estou gostando dessa aqui de leitura. Então, bora começar. Vou aproveitar esse momento pra falar um pouquinho sobre o meu iPad. Porque vocês estão sempre perguntando. E, gente, assim, eu não acho essencial, tá? Eu tenho ele já faz muito tempo. E eu comprei por causa do meu trabalho. Não foi por causa de faculdade. Pra mim, ele não é essencial. Só que eu gosto bastante de usar também. Mas eu não uso todos os dias. E não é uma coisa que eu sinto falta. Porque eu prefiro muito mais o computador, o Macbook. Eu acho bem mais prático. E se eu pudesse, eu levava todos os dias na faculdade. Eu só não levo porque eu tenho medo, gente. De estragar alguma coisa assim. Porque o Macbook realmente é o meu trabalho. Então, se ele estragar, já era, sabe? Eu vou ter que comprar outro. Já li todos os slides e agora eu vou fazer um mini resuminho pelo Notion. Não vou fazer à mão, gente, porque demora. Não tenho esse tempo, tá? Então, pelo Notion é muito mais rápido. E aí eu vou fazer um mini resumo mesmo pra eu revisar antes do TBL hoje à noite, né? Ó, e pra vocês terem ideia, eu realmente sou sublinho. E, às vezes, faço algumas anotações. Ó, deixa eu achar uma anotação aqui. Ó, uma anotação aqui. Enfim, é bem tranquilo. Ainda mais que é pra um TBL, né? Se fosse uma prova, seria mais complicado. Muito importante beber água. Deixem sempre uma garrafinha ali do lado pra você não esquecer. Porque só é produtivo quem se hidrata. Eu não faço mais resumos à mão. E eu vou explicar agora pra vocês por quê. Bom, primeiro porque eu não tenho tempo, né? A faculdade não deixa tempo, assim, pra você ficar fazendo resumo bonitinho à mão. E também porque eu não me identifico mais com isso. Eu prefiro muito mais estudar pelo computador, fazer algumas anotações simples pelo Notion, estudar pelos slides, assistir vídeos, do que fazer resumo. Eu não consigo aprender mais igual antigamente, quando eu tava no ensino médio. Então, assim, na minha visão, é por fases, sabe? Tem fases que eu vou estar preferindo estudar por resumo, tem fases que eu vou estar preferindo estudar sem resumo. E por aí vai. Você vai ter que ir aprendendo e vendo qual que é o melhor pra você no momento. Por exemplo, matérias de exatas. Eu sempre estudei pelos exercícios. E até hoje eu continuo estudando pelos exercícios, porque eu acho bem melhor. Pra mim não faz sentido fazer resumo. E eu tento sempre prestar atenção nas aulas, pra não ter que ficar estudando tanto em casa. Só que não dá certo em todas as aulas, né? Querendo ou não, algumas aulas a gente fica meio entediado, não presta super atenção. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dando dicas de como prestar mais atenção na aula. É muito importante, porque ali o professor tá à sua disposição, ele pode tirar dúvidas, ele vai estar explicando. E aí é bem mais fácil de você entender do que você só ler a matéria pelos slides ou em algum texto. Terminei, fiz aqui um resuminho. E agora são 11h08, ó. Foi bem rápido. Aí esse resuminho aqui, depois eu leio de novo, antes de fazer o TBL. Agora eu já vou arrumar as minhas coisas pra almoçar. E à tarde eu estudo pra psicologia. Inclusive, já voltei a abrir aqui, ó. Pra mostrar pra vocês que realmente é muita coisa. Psicologia social, são todos esses slides aqui. Seis slides. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom gente, já almocei, já assisti minha série de descanso E agora são quase duas horas e eu vou começar a estudar pra essa prova E eu acho que eu vou estudar até umas quatro Fazer a pausa, tomar café da tarde e voltar a estudar Quero ler todos os slides primeiro e depois fazer os resumos Igual eu fiz com o tabeli Eu espero que os slides não sejam tão grandes Porque senão, meu Deus do céu Gente, peguei a vela de café pra eu acender, né? Pra dar já aquela animação pós-almoço Esse caderno que eu mostrei pra vocês é da Studs A gente tem cupom de desconto que é Poliana E todas essas anotações que estão nele eu faço durante a aula E assim, eu não faço muitas anotações também É só algumas coisas, não são todas as aulas que eu faço Porque às vezes eu quero só prestar atenção Às vezes eu quero anotar Então assim, depende Eu não gosto de me prender apenas a um método de estudo Porque eu não acho válido pra mim, sabe? Às vezes pra você funciona, mas pra mim não Às vezes eu quero fazer de um jeito, às vezes eu quero fazer de outro E eu sinto que eu aprendo melhor assim Mas a minha forma favorita de aprender Assim, que eu mais aprendo É conversando sobre o assunto com as pessoas Então sempre antes da prova Eu e minhas amigas conversamos sobre o assunto Sobre a prova Conversamos o que pode cair E isso ajuda muito É o seguinte, agora são 3h50 E eu praticamente terminei de estudar Na verdade falta um slide Que é sobre preconceitos e estereótipos Então eu vou fazer esse E depois eu vou fazer o café da tarde Eu não gravei fazendo todos os resumos Porque a bateria da câmera acabou No caso vocês ficaram sem bateria E eu estou literalmente agora no site aqui da minha câmera Pra comprar outra bateria Porque eu não acho justo com vocês, sabe? Então eu vou comprar outra bateria no momento aqui Porque eu estava adiando essa compra Porque ela é cara, essa bateria custa 200 reais Mas eu vou comprar agora porque vocês merecem E vou mostrar todos os resuminhos que eu fiz E basicamente, gente, essa prova é psicologia Então tipo assim, não é uma coisa que tem como decorar Decorar conceito Enfim, estou com um pouco de medo Porque a gente nunca fez prova dessa professora Já que a gente está puxando a letiva dela Então a gente nem conhecia E a gente é basicamente intrusas Porque só tem nós de publicidade E o resto toda da turma é de psicologia Então assim, eles são craques, né? E a gente aqui assim, marketing afins Ó, como eu falei, falta apenas esse slide aqui Que não são muitos também Mas eu vou mostrar pra vocês Calma aí Ó, eu coloquei aqui todos os títulos, né? E em cada um eu fiz um resuminho, ó Bem pouca coisa mesmo Assim, não é muita coisa O único que está grande é esse de cognição social Porque a matéria é maior Aqui tem algumas coisas escritas E eu tinha feito esse de cognição bem antes Então foi bom porque ele já estava salvo E eu não precisei fazer o resumo hoje Eu só vou ler ele e revisar Bom, então só falta esse aqui Que vai ser bem rapidinho também E depois já vou fazer o meu café da tarde Vou pegar meu planner e ver o que que falta Mas eu acho que não falta nada pra eu fazer Deixa eu acender essa luz Vamos abrir aqui Abriu Ó, esse é a minha semana, né? Então é isso aqui que eu precisava fazer hoje Estudamos para a prova Gravei esse vlog Estudei pro TBL Eu fiz as unhas Ai E também fiz hidratação Então já fiz tudo Tá tudo certo Gente, tô aqui arrumando a minha bolsa Já coloquei minha garrafa Tá minha necessaire básica de vida Colocando o meu lanche, né? Minha janta E eu não vou levar caderno Só vou pegar uma caneta agora Peguei aqui meu estojo de faculdade Que é esse pititinho Que cabe muita coisa E tô levando aqui a caneta Lapiseira Bepantol Muito importante Não ver o sem Bom, e agora eu vou escolher a minha bold Ó, como vocês podem ver Temos uma coleção aqui da bold De 20 gramas de proteína Só que eu não vou levar dessa Eu vou levar da menorzinha Então aqui dentro dessa caixa tem mais um monte Vou escolher uma aqui hoje Que eu ainda não experimentei Vou levar essa Que eu não comi ainda Tem 12 gramas de proteína, ó 12 gramas de proteína E essa aqui Ela é de chocolate meio amargo Com recheio de morango Inclusive a gente tem que pôr um desconto Na bold, tá? É poliana Vou deixar aí pra vocês o link Super saudável Um lanchinho assim Salva vidas Que você pode levar pra todo lugar E o bom é que tem gostinho de chocolate Muitos, né? Por exemplo, esse aqui de cookies Que eu amo Bombom crocante E aí você pode matar A vontade de comer doce E ainda ser saudável E ainda ter proteína, né? Então vou colocar ela aqui Na minha bolsa também Solta mesmo, gente Porque eu ainda não tenho Aqueles organizadores De bolsa Mas já providenciei E é isso que tem Na minha bolsa de hoje Pra faculdade Então, gente Agora eu já tô pronta E já vou pra faculdade Uns 40 minutos mais cedo E foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Que é muito importante E não se esqueçam De me seguir lá Nas redes sociais também Que eu posto todos os dias Vários stories Um beijo E até o próximo vídeo Tchau